Realmente é um absurdo a polícia fazer aqui um paredão a mais de mil metros do castelão. Ou seja, o pessoal está se manifestando pacificamente, um protesto completamente pacífico que a polícia não quer deixar o pessoal passar. É um verdadeiro absurdo. Eu não acredito que eles vão segurar esse povo. O povo tem o direito de vir pra rua, tem o direito de protestar, tem o direito de protestar. Eles não podem segurar, eles não podem segurar. O povo realmente não está aceitando isso. Isso não vai terminar bem, não vai terminar bem, porque estão impedindo o povo de se manifestar, estão impedindo o povo de ocupar as ruas. O direito de ir e vir é sagrado. Isso não se justifica, entendeu? A rua é do povo. O pessoal não vai invadir castelão, vai pra frente lá do castelão. Qual o problema? Eles não querem que o mundo veja aquilo que o povo está denunciando, que é falta de seriedade, impunidade, corrupção, falta de justiça social. Ele vai aumentar. Está aqui um batalhão, milhares de pessoas pacificamente protestando. Está certo? A CIF tem mais poder nesse país do que a Constituição. Do que a Constituição. Então, helicóptero filmando aqui, né? Tem um centro, está todo aqui. Então, vai ser muito difícil sustentar essa multidão que está aqui praticamente. Realmente, é lamentável, é inaceitável a posição da Polícia do Ceará. Aqui só vai gerar violência, porque eles estão praticando uma violência, que é não deixar o povo se manifestar, que é impedir a liberdade de expressão, que é impedir o direito de ir em vida às pessoas.